Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy VI. Estamos aqui no Safe Point com o Grupo da Helm. E vamos lá. Já estou com os preparativos tudo feito. E vamos lá. Tudo feitos. Vamos lá. Bom, vou mostrar essa batalha aqui já que eu já estava falando. Prazer demais. Ainda mais com Mog com Última. Beleza. Até porque batalha aleatória nova não vai ter. Então a gente mostra uma só pra ter o que mostrar. E vai ter só uma batalha programada. Em um baú. Seguindo, venha por aqui onde o Grupo da Terra foi. Beleza. Agora você desce aqui. Por aqui. Seguindo, você vem por aqui. Droga. Esqueci de pegar a escada. Por essa porta que foi aberta pelo Grupo da Terra. Beleza. Beleza. Agora pegue esse portal. Beleza. Seguindo. Vem por esse portal. Embaixo vai ter um baú. Dueling Mask que é um equipamento de cabeça pro Gal. Agora venha por cima. E teremos três baús. Esse de cima aqui é protegido. Preparativo para essa batalha. Ainda tem a Ribbon com todo mundo. Acho que vou precisar tirar Ribbon de alguém. Vou precisar de um Ribbon de alguém. Então vamos voltar para o Grupo da Terra, por exemplo. Tirar o Ribbon dela. Não. Esse grupo não. Ok. Vamos ver. Falta para o Sabine. Beleza. E já que temos um grupo no save point, vamos salvar. Não que eu vá ter problema com essa batalha. Mas enfim. Errei. Esse aqui é o baú protegido. Flam Princess. Que é que nem no Final Fantasy 4. Eles podem usar Berserk em você. Mas como você está protegido. Isso aí não é um problema. Elas tem defesa. Física alta. Mas como você tem. Você tem habilidades que passam por. Por defesa mágica. Você não vai ter problema com isso. O tatsächlich é o seu braço. Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Boa noite. Mas esse Intai Sia... Eu percebi que funcionou. Vamos ver. Prontos da plana de um... É, funcionou esse em Thaiz. Vamos ver. Bom, dois já eram. Ah, todo mundo morreu. Perfeito. Ok, ganhamos uma arma pro Shadow. Crystal Orb, que não é uma relíquia muito útil, aumenta o seu MP. Não preciso disso. Beleza, Ribbon, deixa aí. Ah, com você, Braille's Beats. E volto o Miracuchus pra vocês. Ah, beleza. É isso. Agora volte. Aliás, eu vou voltar em off, porque essa parte toda aqui era só pra pegar esses baús especiais. Então, com o grupo da Helm e com o grupo da Terra, eu vou voltar até o save point e fazer um corte aqui. Ok, de volta à região onde os outros grupos estão. Mas eu não vou exatamente pro save point. E sim pra cá. Que abre uma porta pro grupo, pros grupos que estão no save point. Quer dizer, só um grupo vai passar por ele, fazer um corte e alguns preparativos pra esse grupo. É, bem, na verdade, esse grupo não vai muito longe, mas enfim. Seguindo, vem por essa porta aqui. Só seguir o caminho reto. Linear, na verdade. Seguindo. Vamos lá. E apertou o interruptor. E é isso que eu tinha que fazer com esse grupo aqui. Simplesmente eu ia usar o grupo da Helm também, mas eu prefiro dar mais rodagem pro grupo da Helm. E que, principalmente pro Mog, eu quero evoluir bastante ele, até porque ele tá bem pouco evoluído. Bom, agora eu vou mudar pro grupo da Terra e já volto. Na verdade, pro grupo da Helm. E, vamos lá. Você tem que voltar pro save point daquela área que parece o local onde pegamos o Gogo. Seguindo. Você vem aqui, na direita. Chama a tartaruga. Sobe nela. E vamos que vamos. Beleza. Isso aqui vai cortar um belo caminho pra caminhar. Um belo caminho pra percorrer, quero dizer. Porque isso aqui já nos leva pra aquela área lá. Agora, venha por baixo e depois pra esquerda. Seguindo, pegue este caminho. Passando pelos baús. Perfeito. Seguindo, venha pra cá, suba e você chega no save point. Seguindo. E aqui estamos no save point. Bom, eu não vou fazer nada especial aqui no save point. Tá aqui mais pra... Se eu precisar salvar, salvar, né? E eu faço simplesmente assim, né? Bom, agora eu vou voltar pro grupo da terra e já volto. E vamos lá. Saia do interruptor. Se não vai precisar mais dele. E só sig... Não, não é por aqui. Desça. É o mesmo caminho que o outro grupo fez. Seguindo. Você pode vir aqui e chamar a tartaruga pro meio. Depois do meio, pra cá. Perfeito. Isso poupa uma boa caminhada. Seguindo. Venha pra cá. Faça exatamente o mesmo caminho que o outro grupo. Mas não vamos parar no save point. Seguindo. Vamos lá. Mesmo caminho que o outro grupo fez. Quase chegando. E é isso. Chegamos no save point. Não vou passar nessa sala e sim vir por aqui. Ok. Vem aqui na esquerda. Primeiro de tudo. Dê essa volta. Porque precisamos empurrar o peso de novo. Seguindo. É... Porque você saiu dessa dungeon. Reseta switch. Reseta pesos. Então. Vamos ter que fazer isso aqui de novo. É tranquilo. Ok. Agora. Dê a volta. Dê a volta. Por aqui. Venha na esquerda. Pule aqui. Onde o interruptor que você colocou o peso abre o espaço. Pise nesse interruptor. Mude pro grupo da Helmy. Ok. Seguindo. Com o grupo da Helmy. E vamos lá. Também aqui. Passe na esquerda. Agora você faz essa volta aqui. Venha pra cá. Passe a ponte. Passe a ponte. Venha aqui na esquerda. Agora suba. Passe pra esta área aqui que o grupo da Terra abriu. E venha na esquerda. Uma área que foi aberta com a morte dos dragões. Aqui tem um save point. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar pro grupo da Terra. Vou posicionar esse grupo. E depois eu volto pra este aqui. Então. Já volto. Ok. Não precisamos mais do grupo da Terra aqui. Então volte. E... Pra cá. Beleza. Aí tem esse save point aqui. Essa aqui seria a última oportunidade de salvar. Mas teremos outra oportunidade. Por causa do grupo. Que já tá no save point. Então vamos seguir por aqui. Por baixo. E depois. Pra direita. Siga pra cá. Dê a voltinha nesse baú. Ok. Siga. E não entre nessa porta aqui. E sim suba as escadas. Pegue este caminho. Aí venha na esquerda. Seguindo. Passe por toda essa parte. E entre aqui. Beleza. Agora suba, suba, suba. E... Vocês podem ver. Tem um interruptor aí. É... Mas... Eu vou deixar. Pro outro grupo apertar o interruptor. Aí vai aparecer um portal. Onde está esse interruptor. Então... Vou até... Sei lá. Mostrar isso aqui. Se a gente aperta. Aparece esse interruptor. Beleza. Agora eu vou mudar pro grupo da Helmy. Aí a Helmy vai apertar esse interruptor. Da esquerda. E o grupo da Terra vai poder entrar no... No... No portal que vai aparecer. Então... Fazer a troca de grupo agora. Ok. Última oportunidade de... Salvar o jogo. Então faça isso. E vamos em frente. Você veio pra aqui. Siga pra cá. E... E... Basicamente chegamos no interruptor. Bem mais fácil do que... Do save point que estávamos... Que podíamos chegar no grupo da Terra. Naquela parte que tem o... Os caras correndo. Naquela parte... Que parece a... Dungle que a gente pegou o Gogo. Daquele ponto... Daquele save point até onde a Terra está agora. É um caminho mais longo do que esse. Então agora... Faz o seguinte. Esse portal aqui leva pro... Kaiser Dragon. Que é o último chefe dessa Dungle aqui. É... Não sei se eu vou encerrar o vídeo. Ou se eu vou... Continuar. Ok. Chegou a hora de enfrentar o Kaiser Dragon. Que é o último chefe... Dessa Dungle aqui. Vou com o grupo da Terra. Preparativos. Tem a proteção elemental com Minerva. Palen Shield. Minerva... Nullifica elementos. Palen Shield absorve. Força Armor... Diminui o dano de... Elementos. Flame Shield pra proteger... Ainda contra fogo e gelo. Tem a Ribbon com todo mundo. E... Tem a... Fenrir e Golem. Além disso... Com o Gogo... Tem a Lore com ele. Ok. Vamos lá. Não tem como voltar. Beleza. Certo. Humanos e sua insaciável ganância. Seu desejo por poder leva a desejo por sangue. Esse lugar é o santuário das almas que estão seguindo em frente. Que negócios vocês, criaturas sujas, têm aqui? Vocês mataram meus irmãos. E... Amaldiçoam o resto disso. Com a sua profanidade. Da sua contínua existência. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Mas estou aqui. No nome de todos os dragões. Eu vou garantir a vocês... A morte que vocês tanto desejam. Eu sou o... Negociador da destruição. Eu sou a fonte de onde veio o medo. Eu sou o Kaiser. E a sua hora chegou. Ha! A sua hora chegou, cara. Beleza. Ele tem 65 mil de HP. Ele fica mudando de barreira. Sempre que ele morre, ele muda de barreira. Porque você tem que bater ele três vezes. Ok. Golém. Aqui. Might Guard. Duocast com... Hashtaga. E Quick. Cianta com... Reflect. Ok. O Z-Rast no Kaiser Dragon. Droga. Então. Vou ter que fazer o seguinte. Dispel nele. Agora. Última dupla. Espero que o valor também não... Reflita. Então vou ter que usar... Dispel. Ah não. O Dispel vai ser depois o valor. Ok. Ok. Agora. Usa. Re-Rise. A Terra. Mais uma última. Certo. Última. Agora vamos atacar com os outros. É. Ok. Ele morreu uma vez. Última. Última. Valor. É. Não refletiu. Beleza. O Sian ele... Não só não tá com o Hashtag, mas como está lento. Green Slash. É. Não causou muito dano. Dispel. Vai ter uma última dupla. Deixa eu usar o Setser de novo. E aí eu carrego o Rustido. Só tá de Wind Slash. Eu vou ter que curar daqui a pouco. Última. E... Consegui. Usou o Tempest. Agora faz o seguinte. Usa. White Wind. Porque aí não é refletivo. O problema é que ele pode usar uma magia que te deixa com 1 de HP. O que seria muito... Muito mal de acontecer. Por isso que eu vou segurar um pouquinho a terra. Ok. Eu vou ter que usar a última aí, Osmose. Causa mais dano. Setser. Pô. 1600. Ha. 11.600. 15.000. É. Resolve. Eu só acho que não vai me assustar muito. Tempest. 20.000 de dano. 40.000. Não. Isso foi... 21.000 de dano. Pensei que ia ser 40.000 de dano. Mas não foi. Uau. Setser quase morreu. Mas não morreu. Slots. Última. Última eosmose. Pronto. Ele morreu de novo. Eu imagino. Enfim. Vai batendo. Vai batendo. Que maior ele morre. Carrego o buchido. Seguro o buchido. Segura. O bolgo. Deixa a terra carregar, aí eu vou usar White Wind. Carregou. White Wind. Tempest. É, eu acho que o valor é o que eu vou fazer. O valor só aumenta o ataque uma vez. Por isso que causou 9999. Last Breath, não deu certo. Segura um pouquinho a terra. Até usar o White Wind do globo. Revenge Blast. Bom, ela reviveu. E vai curar com o White Wind. Beleza. Então, Slots. Bushido. Meltdown. Não vai pegar ninguém. Vai absorver, na verdade. Beleza. Aliás, uma maneira inusitada de curar, só não vai curar a terra, é usar o Meltdown. Meltdown. Se bem que isso não vai causar dano no Kaiser Drago, mas... Enfim. Usa o Re-Rise. E o último. Heartless Angel. Curar. Ufa. É... 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 Re-Rise. Beleza. Vai para o Tark. Última. O Sets... O Sets... Acho que ainda... O Sian, acho que ainda está aqui no Reflect, talvez. Última. Não, é minha última, né? Não. Uau. Bom. Mas o cara morreu. Isso que importa. Uau. Ainda bem que eu usei o Re-Rise, hein? Beleza. Maravilha. Ok. Conseguimos uma Esper. Deixa eu curar todo mundo, né? Ah... Deixa eu ver se é o Re-Rise. Mas faz o seguinte. O Gogo, ele está com... Celestria de... Não, vem aqui. Eu não vou fazer grande coisa aqui. Re-Rise em todo mundo. Curar. Aí vamos conseguir a última Esper do jogo. Que é o Diablos. Ok. Ele te dá HP mais 100%. Graviga, gravija. E é isso que tínhamos que fazer no Tempo Selado. Tempo Selado, não. Tempo Selado foi no 25, no Dragon's Den. Beleza. Aqui apareceu o Nip. Parabéns. Agora que o Kaiser se foi, você será capaz de encarar seu último desafio. Ainda não acabou. Eles dizem que tem um templo na ilha ao oeste de Imobles, onde as almas dos monstros caídos estão. Se você não terminou a sua quest principal, por que não dá uma visitada lá? Bom, então, por favor, curta o resto de suas aventuras. Tchau. Tá, vai. Beleza. É... Você pode voltar pro Dragon's Den e enfrentar o Omega ou o Apple. E... Não sei se eu faço isso agora ou no próximo vídeo. Bom, se não foi no próximo vídeo, então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.